Oi gente, eu sou Alice Pastra e estou começando o vídeo aqui em Frankfurt. E no vlog de hoje, terceiro dia aqui, hoje é um domingo de Páscoa, então hoje o dia vai ser mais tranquilo que no segundo vlog. Nós, ontem no caso né, no segundo dia, a gente foi no parque de diversões. Música Diz oi mãe, ok não diz oi mãe, oi mãe, tchau mãe. Estamos aqui no barco, então, nossa que barco pequenininho. Isso é desse de carga. Legal, legal. Meu Deus. Música 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 Tu tem que ficar ao contrário aqui, ou tu fica aqui e ele vai soltar a bolinha. Na frente dele, vai pra frente e vira, vira. Como assim? Ah, sim. Aí, aí. Gente, vou comprar aqui um kit de lápis, régua, apontador e borracha. Eu faço coleção de cada lugar que eu vou, eu levo uma coisinha especial pra guardar. Então aqui, tem esse kitzinho branco e esse kitzinho com as cores. Vou levar esse daqui. Mesmo a régua sendo menor, eu não me importo. Quer dizer, me importei sim, minha mãe que falou que... Ai, gente, mas enfim, olha essa caneca que linda. Eu gostei dessa, muito linda. Estamos aqui onde viemos no primeiro dia. Olha só as casinhas, super, super alemãs. Que coisinha mais linda, gente. Eu me sinto num filme, sabe? Aqueles filmes antigos de roça. É, bem antiguinho. Lembra demais. Eu amo aqui. Say hi to Brazil. Hello, Brazil. Hello, everybody. Hello, Mickey Mouse. Hello. Come in for him YouTube channel. Yes. Frankfurt. Yes. Felicitado, mãe. Yes. Fotógrafa? Ai, eu gosto de tirar foto de construção antiga. Olha aquela ali, ó. Que linda. Gente, eu queria mostrar pra vocês que o meu irmão tá mais tiktok que eu. Não. Vai, agora. 3, 2, 1. Dizem, rola. Bate. 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 Chegamos aqui no aeroporto que vamos deixar a minha irmã aqui. Ela já vai ir hoje. Eu e a minha mãe, a gente vai ficar até amanhã. Aí, terça-feira que nós vamos. Ela tem as coisas dela pra resolver. Então, é isso. Viemos aqui deixar ela. Tchau, mano. Até amanhã. E aí, a gente se vê. Não tá sem ninguém, que linda. Bom, já cheguei aqui no hotel depois do dia de hoje, que foi um dia bem tranquilinho, né? Domingo de Páscoa, a gente só visitou mesmo a cidade. E eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas. Algumas mesmo, porque hoje eu comprei um kit de lápis. Porém, como a minha irmã já foi pra Portugal, ela já aproveitou pra levar. E o que eu vou mostrar aqui foi o que eu comprei ontem. Porém, eu acho que eu não mostrei no vlog. Eu acho. Dois Carmex. Tô muito, muito feliz que eu achei Carmex aqui na Alemanha. Carmex, né, gente? Aquele hidratante labial gringo que tem muito nos Estados Unidos. E eu não achava de jeito nenhum em Portugal. E certeza que se tivesse isso daqui em Portugal, seria tipo uns 3,45 euros. Isso daqui são vitaminas pro rosto. Que, no caso, foi a minha mãe e a minha irmã que comprou. Gustavo do céu. Olha o que eles estão fazendo lá naquela janela. Eu vou depois, depois eu gravo, né? É que eu acho que eles... Eu acho que estão fazendo aqui. Estão, né? Depois eu gravo. Ok. Tive que dar uma pausa rapidinha. Porque, assim, nós estamos em um hotel, né? E acontece que se as pessoas não fecharem as janelinhas e as cortininhas, nós vamos acabar vendo coisas erradas. Né, Gustavo? Mas são... Já ouviu? Oh, meu Deus. Que lindo. É pra olheira. Esse daqui. Olheira. Eu tenho... Quer dizer, eu não tenho muita, mas eu acho que vai ser bom pra mim. Esse aqui é a vitamina C. Máscara pros olhos. Coloca assim. Eu vi as blogueiras usando, eu sempre quis usar. E agora eu vou usar. Esse aqui também tem em Portugal. Porém, é mais caro que aqui. Então, eu tenho que aproveitar pra comprar aqui. E esse daqui que é o mesmo, só que não é rosa. É com brilho. Ó. Bom, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Foi um vídeo, assim, bem tranquilo do dia de hoje, domingo de Páscoa. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber os próximos vídeos que eu postar. Já acabou as minhas férias de Páscoa, infelizmente. Mas também falta muito pouco pras minhas aulas acabarem. E vim as minhas férias, os meus três meses de férias. Que também vai ser incrível, porque vai ter mais viagens. E vai ser a minha viagem de 15 anos. Então, fiquem ligadinhos no canal. Não percam nenhum vídeo que vai sair, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Ficamos por aqui e se vemos no próximo vídeo. Um grande beijo pra todos vocês.